Nós vamos falar da volta do presidente Jair Bolsonaro. 89 dias depois da passagem pelos Estados Unidos, desembarcou no Brasil o presidente Jair Bolsonaro. Esse, evidentemente, é o tema da capa da Revista Oeste, que vai aparecer na sua tela agora. Ele voltou. O texto é assinado por José Roberto Guzzo. A direita não vai ficar analisando os méritos relativos de Jair Bolsonaro, nem o seu rol exato de virtudes. A partir da sua volta ao Brasil, vai ver quem é o candidato mais viável para livrar o Brasil dos anos seguidos de desastre petista. Bonita capa, hein? Lindo. Que a pouco a gente volta. Mas é isso. E o presidente Jair Bolsonaro foi recepcionado por apoiadores, teve uma conversa com as bancadas. Lembrou bem que as bancadas conservadoras, liberais, são maiores, são mais robustas nesta legislatura para este mandato de quatro anos do que na legislatura anterior, principalmente o PL. O PL tem aí 99 deputados. Uma bancada grande no Senado pode, sim, ser uma oposição firme a este desgoverno do PT. que a gente fala que a gente elenca todos os problemas que o Brasil vai passando e não chegamos a 100 dias, senhores. Não chegamos. Na semana que vem, neste programa, estaremos comentando a chegada aos 100 dias. Ou seja, todas as ameaças de campanha do PT que eles conseguiram cumprir até agora e tudo aquilo que eles não conseguiram fazer. Cris, seu destaque, então, para a chegada do presidente Jair Bolsonaro. Temos muito a falar sobre esse tema e temos também alguns vídeos que a produção já está preparando. falas curtas dele ao longo do dia. Eu acho que vocês vão falar muito do que representa essa volta dele. Vou me ater aqui a rebater as falácias que a esquerda já está espalhando. Que não houve recepção ao presidente Bolsonaro, que ele não tem mais popularidade, que tinha meia dúzia de gato pingado no aeroporto, outra meia dúzia na frente do PL. Queridos, a polícia do Distrito Federal não permitiu. Até ônibus foram impedidos de chegar ao aeroporto. Não permitiu depois que aqueles que conseguiram chegar muito mais do que meia dúzia no saguão do aeroporto de Brasília tivessem acesso ao presidente. Aliás, o presidente é que foi impedido de sair pela saída normal. Lá na sede do PL, sim, havia pouca gente, pelo menos no início ali. E eu imagino que não tenha sido muito divulgado também. O pessoal não se organizou para isso. Mas se acalmem, porque o Brasil vai se colorir de novo de amarelo nas ruas. Tem 1º de maio chegando aí. O 1º de maio já há dois anos é verde e amarelo, não é mais de sindicalista. E eu desconfio que esse ano vai continuar. Não sendo porque o presidente Lula não conseguiu revogar a reforma trabalhista como prometia na campanha. Graças a Deus. Está todo mundo bem feliz com as novas regras trabalhistas. Não tem mais dinheiro no cofre dos sindicatos para eles ficarem pagando artista para fazer show em 1º de maio e fazer sorteios. Aquela coisada toda que a gente costumava ver. Então, eu tenho para mim que a gente vai ver, sim, mobilização popular e uma organização, uma reorganização da direita através do líder, porque ele é líder de Jair Bolsonaro. E para encerrar, a história dos carros blindados, que eu acho que a gente vai mostrar aí um absurdo, um absurdo, depois de ter sofrido um atentado em 2018, por um psolista, por um esquerdista radical. O PSOL, vamos lembrar, é uma extrema esquerda que se formou a partir da divisão, saiu do PT, achavam o PT muito limpinho, imagine, queria ser mais radical. Então, foram criar o PSOL e um psolista foi lá e deu uma facada no então candidato Jair Bolsonaro. Não bastasse isso, ao longo dos quatro anos de governo, teve jornalista escrevendo coisas que estimulavam demais o ódio ao presidente Bolsonaro. Como? Porque eu acho que Bolsonaro deve morrer. Como? Duzentos xingamentos numa única coluna de jornal ao presidente Bolsonaro, que incitaram uma onda de ódio jamais vista nas redes sociais, com mais uma sequência de xingamentos que o Gabinete do Amor fez questão de disseminar. E a gente teve, uma semana, o atual presidente da República falando em vingança, vomitando ódio, aquela raiva saindo pelas narinas, que já é característica dele. No dia seguinte, um grande esquema que planejava matar autoridades e parentes de autoridades, incluindo o ex-juiz Sérgio Moro, depois soubermos até que Geraldo Alckmin estava na lista, foi descoberto. E aí, o presidente da República, aquele que falou em vingança, vem dizer que foi tudo armação e fica por isso mesmo. Quer dizer, ele desmoraliza a Polícia Federal, a Justiça Federal, a Polícia Civil, todo o aparato policial e investigativo do Brasil, o Ministério Público e todas as autoridades ameaçadas vem dizer que foi armação. Aí chega o ex-presidente e não permite que ele tenha um carro blindado, coisa que é permitida a qualquer autoridadezinha aí da República. Só para finalizar, Lula, quando estava preso, tinha carro à sua disposição com motorista para levar sabe-se lá quem para onde. Tinha redes sociais liberadas e ativas, porque alguém alimentava o tempo todo aquelas redes sociais para manter o gabinete do ódio ali bem ativo e as milícias digitais bem ativas ali contra o presidente Bolsonaro. Aí agora ficam sonegando carro blindado, é de uma mesquinharia. Eu vou só trazer por último aqui um comentário de um dos nossos espectadores aqui no chat, agora não vou achar o nome dele, mas ele estava dizendo o seguinte, onde vende carro blindado faço questão de comprar um para dar carona para o presidente Bolsonaro ou a gente se associa com os árabes, tenho certeza que eles vão querer investir nesse setor aqui no Brasil. Então vamos lá, vamos pegar daí. Primeiro porque foi um baita tiro no pé. Hoje mesmo, nós publicamos aqui no site da Revista Oeste na nossa coluna, três empresas que vendem carros, produzem carros e blindam carros já ofereceram os carros para o presidente Jair Bolsonaro. Portanto, se o governo Lula não quis oferecer um carro para assegurar a segurança do presidente Jair Bolsonaro, não tem mais problema. A iniciativa privada, seus eleitores, os pagadores de impostos ofereceram carro. É claro que o governo tem carros blindados sobrando, poderia ter oferecido. Ah, mas isso não está na lei 7-4, como é que é, Fabi? 7-4, 7-4, é isso? 7-4, 8-6. A Fabi vai pesquisar, acho que é 74-74 o número da lei. Pois bem, ah, mas não está na lei que tem que ser blindado o carro. Claro, a lei é de 1986. o PCC que tem promovido tentativas... 7-4, 7-4. 7-4, 7-4, certei. Vamos lá, tem tentado, tentou matar o senador Sérgio Moro, o promotor Lincoln Gaki a outras autoridades, é que foi criado em Taubaté em 1993. A lei é de 86. Para citar só, essa que é a maior facção criminosa do continente e que sim, teve um plano, apesar do presidente Lula ter dito que é uma armação, teve um plano abortado, felizmente, para matar, sequestrar autoridades entre ele e Sérgio Moro. O presidente Jair Bolsonaro foi vítima de um atentado no dia 6 de setembro de 2018. Um atentado à faca por um ex-militante do PSOL, Adélio Bispo. O Lobo Solitário. O Lobo Solitário, bem lembrado aqui pela Fabi. E aí vejam vocês, o que custava ter oferecido um carro blindado, mas não, é picuinha, sabe? É esse governo revanchista, vil, ruim. Foi exatamente o que aconteceu, mas não tem problema. A iniciativa privada já assegurou o carro blindado para que ele possa rodar o Brasil com segurança e é isso que ele vai fazer. Como bem lembrou a Cris, as cores verde e amarela voltarão cedo ou tarde às ruas, porque a nossa bandeira não é vermelha. Não adianta eles tentarem colocar o vermelho até na logomarca do governo, porque não tem vermelho na nossa bandeira. Nem nunca terá, independentemente de estarem ou não no poder. A Sônia Santos está dizendo que, está me corrigindo, está dizendo que não é o centésimo dia de governo, porque não teve nenhum bem lembrado. Muito bem lembrado. desgoverno. Está certa você. Senhores, eu também queria aqui, antes de seguir, mostrar o vídeo. Vamos mostrar o vídeo do presidente falando sobre o carro. Na segunda-feira, eu tinha direito a dois carros blindados. Com o anúncio da chegada aqui, a Casa Civil retirou o carro blindado. Estou com dois carros normais aí fora. Agora, você pode falar, tem um paro na lei ou não tem? Não está definido. Na minha campanha em 2018, tinha 40 policiais federais comigo, o carro brasileiro tinha dois. Por quê? Eu tinha, obviamente, o maior risco de sofrer uma afetada, como aconteceu. Mesmo com todos esses policiais federais, agora é a mesma coisa. A gente vê acontecer essa questão do PCC, planejando, etc. A gente fica preocupado. Eu não tenho peito de aço. Eu vou tentar buscar um carro blindado para mim agora. Não é uma atitude racional com o pai desse governo que está aí. Eu nunca persegui ex-presidente nenhum comigo. Tudo que foi pedido, nós, concedemos, fomos até além em alguma coisa. Agora, comigo, pela volta, não sei, não tem mais carro blindado para você. Está dando um recado. Eu só posso entender isso aí. É, eu também acho. É, não tem outra, realmente, não tem outro entendimento. Você tirar o carro blindado de um presidente que está voltando com um governo que a gente está vendo, que está debochando da própria Polícia Federal. As pessoas esqueceram disso, mas nós não. Nós vamos lembrar. e eu queria fazer só um elogio em relação à nossa capa, porque a primeira imagem que eu vejo do presidente Bolsonaro sorrindo e uma imagem bonita, não é uma imagem como o pessoal aí da mídia, do consórcio, detona o presidente colocando umas caras e bocas. esse é o Bolsonaro que a maioria lembra, é o Bolsonaro que alegra, é o Bolsonaro que chegou aqui de mochilinha, veio em avião comercial e ele está falando de carro blindado não é por luxo, não é por ostentação, é necessidade, ele precisa. Tem uma história já que diz o que aconteceu, ocorreu com ele, que aquele caso, ao meu ver, muito mal ainda, mal solucionado, ninguém sabe quem pagou os advogados e a gente fica aí com esse medo, todos nós temos medo, a segurança no Brasil está cada vez mais caótica, óbvio que ele precisa e aí ele já recebeu então os carros e nem é do amigo do amigo, olha que inveja que o Lula deve estar, o Lula ficou tão chateado hoje gente que ele não quis sair hoje, não deu as caras, falou lá que nem sei, deu uma desculpa, mas é chateado porque tentam esconder o Bolsonaro, tentam humilhar ele porque para mim isso é um tipo tentativa, de humilhação, mas o que importa é o que o povo pensa e isso fica muito mais feio para o PT e para esse desgoverno que acha que está fazendo bem para alguém, a não ser para eles mesmos. É verdade, gostei dessa, não é do amigo do amigo, não foi passado por nenhum, não tem preteira, não tem ninguém com dinheiro, recebe dinheiro estatal, tem algum consórcio de empresas, algum cartel, nem jatinho de empresários, pois bem, isso é o Partido, Iniciativa dos eleitores popular ao ver o presidente Jair Bolsonaro afirmar o óbvio, o óbvio, ele é claro que ele é um alvo, se o juiz Sérgio Moez, o juiz Sérgio Moro é um alvo, o presidente Jair Bolsonaro não é um alvo do crime organizado, o governo dele que combateu o crime organizado e aliás, muitas das decisões, muito daquele pacote anticrime do Sérgio Moro enquanto ele era ministro do presidente Jair Bolsonaro. Bom, mas além disso, muita gente também me lembra aqui, olha, o Ramos ainda acabou de escrever, olha, o foco da direita deve ser a CPMI.